Primeiramente bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Interativa, foi um sucesso, grandes jogos, grandes disputas nas finais, grande participação do público em geral e nós só temos que agradecer a todos os atletas, a SEMEC, ao prefeito Fernando Gurgem que incentiva muito ao esporte de querência e que esperamos que ano que vem tenha o segundo campeonato municipal de Voz de Areia. Notícias Interativa, oferecimento Ativa Telecom, o melhor da fibra ótica residencial e comercial, na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom, em Querência Ribeirão Cascalheira, Ativa Telecom.